Amigos do grupo Liberdade de Comunicação, a nossa equipe veio até aqui. Aqui na verdade é Planalto Dedegama, mas porque essa rua emenda com a Rua dos Coqueiros do conjunto da Coab. Foi realizada na verdade um apelo na TV Guarani, onde que muita gente se sensibilizando com a situação do Zé, que é bastante conhecido, Zé, que ele é vendedor ambulante, ele que na verdade foi acometido de um acidente. Inclusive nós obtivemos a informação que ele ainda se encontra no IJF, esperando pelo atendimento. Gente, é doloroso, é sofrido quando você sofre um acidente, quando você precisa da saúde brasileira, é algo assim aterrorizante. Mas algumas pessoas, como eu já bem falei, vendo a situação, aqui é a casa do Zé. O Zé que vende sorvete, vende picolé, inclusive até ele dizia, está com calor, Zézinho chegou. Era o esboço que ele usava para vender os seus picolés. Mas eu irei conversar, tem aqui a filha dele, a Lívia, que irá conversar com a nossa equipe. E até mesmo, vem comigo, Lucie, para mostrar aí nas imagens de Lucie Costa. Algumas pessoas ontem no programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro, fizeram a doação de alguns alimentos. Mesmo porque essa família, gente, ela está passando por necessidade. E nós, com certeza, viemos aqui entregar esses donativos, o que foi arrecadado de ontem para hoje, para que a família possa, pelo menos, amenizar um pouquinho da dificuldade que está passando nessa hora. E a gente faz e até mesmo reforça o apelo. Se você que está vendo essa matéria, se puder ajudar, você pode deixar no prédio da FM Guarani, ali bem próximo a Macavi, que nós iremos deixar aqui na residência do Zé. O Zé que reside aqui, mas que, nesse momento, ele se encontra lá no Instituto Doutor José Frota, em busca ainda do atendimento. A Lívia está aqui com a gente, Lívia, nós estamos nesse momento, é um momento difícil, mas que, na verdade, vocês estão aqui justamente para buscar alguma solução para esse problema do seu pai, né? É, a gente foi assim, foi de repente... Eu venho para cá, Lívia, por favor, que está um pouco escuro. Está bom. Ok. Foi de repente, a gente não esperava, né? Eu estava trabalhando, e quando eu cheguei em casa, meus irmãos estavam sozinhos, e eles falaram do acidente que tinha acontecido com o meu pai. Ele estava colocando água aqui para a casa de beber, e ele foi ali depois do campo do Dines, lá tem um chafariz, e perto do chafariz tem uma grama que é lisa. Aí ele escorregou, e o garrafão de água acabou em cima da perna dele. Aí foi esse acidente, ele está lá internado no IJF desde sábado de manhã. Na verdade, ele ainda está buscando um atendimento. É, ele não foi atendido ainda. Rapaz, é algo assim, o mototáculo chegando por aqui, tentando ajudar. As pessoas não param de chegar, graças a Deus. O pessoal vê a necessidade e vem ajudar, né? É. Meu pai é bastante conhecido, porque ele vende picolé, né? E é bastante querido pelo pessoal de Pacajus. E são quantos irmãos ao todo? Seis comigo. São cinco homens. E eu de mulher. E a sua mãe? A mãe está com ele. Está com ele. Está. Olha lá, o pessoal está chegando aqui com a sexta, está ajudando. E você, vamos se engajar, gente? Vem para cá um pouquinho, que está muito escuro, está certo? Mas aí no caso, seja você mais uma se engajar nessa corrente de solidariedade, onde na verdade essa família está precisando da sua ajuda. E nada melhor, porque diz aquele velho ditado, aquele que não serve para ajudar, né? Aquele que não serve para servir, não serve para viver, né? É verdade. É nessas horas que a gente vê quem é o verdadeiro amigo, né? Livre, tem algum telefone que o pessoal possa entrar em contato? Tem o meu. 9219-8649. Pode ligar ou então me chamar no WhatsApp. Pode chamar no WhatsApp, porque a Livre espera a sua ajuda. E que na verdade, olha, eu lembro no passado, não tão distante, que o pessoal ajudaram o Zé a construir a sua casinha. Aqui a casinha foi construída, mas essa fatalidade com certeza prejudicou demais, né? Foi, porque é ele que traz o estante para dentro de casa, através do dinheiro do sorvete que ele vende. Aí com esse acidente, tão cedo ele não vai poder trabalhar. Vamos aguardar e esperar que o pessoal possa, sei como o mototáxi, acho que na verdade cada um fazendo a sua parte, né? É, se alguém quiser ajudar, eu vou procurar o Liberato lá no Banco do Brasil, o mototáxi. Nós estamos ajudando também, tá entendendo? Aí nós estamos fazendo uma vaquinha lá, o valor que quiser dar, né? Nós já estamos ajudando lá, tá aqui a lista, bota o nome. E aí, se é mercadoria, pode passar no Banco do Brasil, que aí eu tô lá, tô arrecadando lá de todo mundo, viu? Aí nós estamos ajudando. O importante é ajudá-lo, né? Como eu vim agora, eu falei com o vereador Reginaldo, para ir lá, para ir se dar um jeito lá, para ver que ele está na fila do... Ele está no corredor lá do JF, né? Está com oito dias hoje, né? Aí eu vim aqui para pegar o telefone lá, para saber qual é o corredor que ele está, né? E o nome dele, que é para eu passar para ele, tá entendendo? Para ir até lá, para esse... Às vezes dá uma ajuda maior para esse salpereiro mais ligeiro, né? Que ele já está com oito dias com a perna quebrada, né? Está entendendo? Pois é, é complicado. Foi o que eu disse no início da matéria. Eu falei assim, você quer saber o que é a saúde no nosso Brasil? Você precisa. Uma hora dessa, exatamente. Porque por os dias que ele está lá, se já tivesse uma pessoa lá de dentro, que tivesse dado uma forcinha para ele, ele já estava... Chamado empurrão. Exatamente. O nome da senhora? Helena. Dona Helena, a senhora que vive por aqui, a senhora que na verdade convive assim, o Zé é um cara trabalhador, um cara super do bem, né? Exatamente. Ele só vivia de bico, apesar do que ele não tem carteira assinada, mas é um ótimo pai, é um dono de casa. Ele tinha saído para ir buscar um caminho d'água para uma mulher. Aí lá aconteceu esse acidente. Quebou a perna. Os vizinhos, né? Vocês também moram por aqui? Moram. Nós moramos aqui na Messaria Falcão. A gente sabe que ele era o chefe, né? A gente sabe que ele é o chefe. Chamada Mola Mestre. Justamente. Ele é que vendia os sorvetes indígenas para poder sobreviver e a família, né? O pai de família hoje em dia, que não tem um salário. É o meu nome? É Ana Célia. Ana Célia. Quando você vê uma situação dessa, você fica até emocionada, porque vê a dificuldade do dia a dia. Eu fui umas que ajudei a levar, né? A gente foi umas que pedimos para levar. Socorrer lá, né? Onde ele caiu. Onde ele caiu lá, ele ficou lá com dor? Lá mesmo ficou, exatamente. Aí ligaram para o SAMU. Aí não veio um rapaz em lá, veio no carrinho preto, que eu não sei o que marca aquele carro. Veio, trouxe ele até aqui. Aí daqui foi a esposa dele e ela até no hospital. Agora do hospital para lá, é que está lá no JF. Eu estou indo aí agora aqui, eu vim pegar o telefone para falar com a esposa dele, que está lá com ele, para me passar os dados para o Reginaldo, que é o vereador, que vai dar uma força a ele, né? Vai dar uma força a ele lá, que ele está indo dentro. Aí eu vim pegar aqui, agora eu vou ligar para ele, para ele entrar em contato com ele lá, para saber onde é que ele está, qual é o corredor, qual é a área que ele está lá, né? Sabe na verdade o que ele está vendo? Porque foi sábado, gente. Hoje é quarta-feira, né? Oito dias já. Pelo menos se ele estiver lá, acho que ele está só tomando remedinho para aliviar a dor, né? Mas o principal é fazer só no jeito que merece, né? Na verdade está com cinco dias, e não oito, como bem falou. Mas só para título de correção aqui, porque na verdade a gente nota, sábado, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, né? Repete o número do teu telefone, Lívia, por favor. É o filho, é a filha melhor do Zé, o Zé que vende sorvete, o Zé que vende picolé, o Zé que na verdade é divertido. Quando ele chegar e dizer assim, tá com calor, o Zézinho chegou com sorvete. Quer dizer, é assim, é dessa forma. E a gente, a gente realiza essa matéria em busca para que você, na sua alma caridosa, você possa ajudar e com certeza, ajudar essa família, que hoje aqui é eles. E amanhã? Pois é, quem sabe, né? Futura Deus pertence, né? Exatamente. Obrigado a todos vocês pelas informações. E com certeza a gente realiza e leva essa informação, uma informação não muito agradável, porque afinal de contas, é uma pessoa do bem, é um trabalhador que vive através do seu sustento, vendendo picolés nas ruas de Pacajus. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.